Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que eu comprei pra fazer a reposição de estoque de fraldas, de lenços e também teve uns produtinhos que eu estava precisando. Aqui nesse canal eu compartilho dicas com vocês, mostro o que deu certo, o que não deu muito certo também e compartilho a minha visão sobre cada produto. Se você gosta de saber mais sobre temas de maternidade, enxoval, lista básica, o que você precisa comprar, olhar a resenha dos produtinhos antes de fazer as suas compras já se inscreve aqui no canal, tem vídeo duas vezes por semana, toda segunda e toda quarta ao meio-dia, onde eu trago várias dicas, tudo sobre esse conteúdo aqui pra vocês. Comprei fraldas diferentes pra testar, conhecer o lencinho, já vou até começar por ele, que não é novidade, eu já te mostrei várias vezes aqui no canal, vídeos de usados e acabados, também já mostrei em comprinhas que eu fiz, mostrei resenha também detalhada, esse lenço aqui da Mumi Poco, sou apaixonada, desde que eu comecei a testar, gostei muito. Essa aqui é a versão Toque Suave, e essa é aquela embalagem que vem com quatro pacotinhos, como vocês podem ver, já tá faltando um pacote aqui, porque eu tive problemas de alergia, né, minha filha teve alergia a alguns lencinhos que tinha aqui em casa, então eu achei melhor dar uma parada, e voltei pro lenço que eu já tô acostumada, tô habituada, sei que dá super certo pra ela. E já chegou assim, foi chegando, já fui logo usando, comprando esse pacote, eu paguei em torno de R$6,50 cada pacotinho. Eu estava precisando muito de uma escova pra pentear o cabelo da minha filha. Lá no meu Instagram, quem acompanha, dá pra ver que a Eduarda tem muito cabelo, muito cabelo, ela não tem nem dois aninhos, e ela tem muito cabelo. E aí o cabelo dela é fininho, é difícil de desembarassar. Eu tava usando a minha escova raquete, no cabelinho dela deu super certo, super recomendo, tá? Se você tem aí uma bebê que tem muito cabelo, vale a pena comprar, porque não agride os fios, desembarassa com mais facilidade. Só que não é ideal eu ficar usando a minha, né, no cabelinho dela, já que eu faço processos no meu cabelo, tenho tinta, né, tenho química. Essa aqui é aquele modelo grandão, tá? Então esse é o nome mesmo, tá? É uma escova de cabelo raquete. Se você pesquisar, você vai ver vários modelos. Tem também infantil, só que nos sites que eu pesquisei, estavam em falta, e onde tinha, não tinha pra entregar aqui na minha região. Paguei muito baratinho também, não custou nem 20 reais. Até prefiro as escovas de cabelo da Marco Boni, só que essa aqui superou as minhas expectativas, e respondeu tudo que eu precisava. Também de produtinhos do bebê pra cabelo, eu comprei um creme de pentear, que se você está acompanhando usados e acabados, eu te contei que já tinha acabado. Então eu pesquisei bastante, comprei esse aqui. Assim, eu sempre compro online, porque eu acho que as promoções são melhores, e também é mais praticidade. Só que eu vou explicar pra vocês que nesse caso aqui, não deu muito certo. Já vi na farmácia, mas nunca tive curiosidade de ler, nem de sentir a fragrância. Esse aqui é o próprio pra caixinhos, caixos dos sonhos. Fiquei muito em dúvida se eu pegava ele, porque ele contém manteiga de karité, que é um ativo muito pesado. E aí o cabelo dela é fininho, não sabia se ia pesar. Pra aplicar no cabelo seco, foi a pior maneira. Não deu resultado muito bom no cabelo dela, não fica com o caixo definido, pro cabelo dela não funcionou. Mas se você já testou esse produto aqui no cabelo do seu bebê, comenta aqui o que você achou e qual que é a textura do cabelo do seu bebê. E fica sempre com aquela impressão de cabelo sujo, cabelo mal lavado. E aí eu tentei aplicar também depois do banho, com o cabelinho molhado, usei menos quantidade, mais quantidade, tentei fazer de todas as formas, desembaracei primeiro, apesar que ele é um creme pra pentear e desembarassar. Então eu fui lá e tive que comprar outro. Acabou que eu fui comprar um, saí de lá com dois. Bem coisa de mãe, né? Eu peguei esse aqui, que é uma novidade de mercado. Eu tava pesquisando ele no dia que eu fui comprar o outro, e quando aquele chegou, eu me arrependi de não ter pegado. Só que eu ainda não testei, tá? Eu não sei se é bom. Eu falo que eu arrependi, porque eu não gostei do outro. Esse aqui é Seda Juntinhos, linha Frozen, que fala que é um creme de pentear pra todos os tipos de cabelo. Então eu acredito que não vai pesar o cabelinho dela. Vou contando pra vocês o que eu tô achando. De primeira, gostei do preço, gostei do cheirinho, e Seda, é uma linha que eu já uso no meu cabelo, então eu acho bom. Só que aí eu não me aguentei. Peguei esse aqui também. Olha só, esse aqui é o Aqua Kids, eu já venho usando ele há muito tempo, só que eu uso o que é próprio pra cabelinho cacheado. Já mostrei pra vocês aqui no canal aquele da embalagem laranja, com cheirinho de mamão papaya. Esse aqui, ele tem fragrância, cheirinho de marshmallow. Nossa, ele é muito, cheirinho muito gostoso. Ele consegue ser mais cheiroso ainda do que o outro, que eu já achava muito perfumado. Usei no cabelinho dela hoje, e ela saiu com o pai dela, então eu não vi como que foi o resultado, só vou saber quando ela voltar pra casa. mas eu já gostei, na hora que eu passei, ele é mais emoliente. A diferença tá na textura. A textura desse aqui da Johnson, ele é bem grosso, sabe? Aquele creme, parece um creme pra máscara de hidratação capilar de adulto. Aquela mesma textura, é um creme mais pesado. Já esse aqui, ele tem aquela textura mais aquosa. Eu particularmente gosto mais pro cabelinho dela, que é o cabelinho fino que precisa ser ativado o cachinho. Volto a dizer que esse aqui também testei e ainda não vi o resultado. Mas no decorrer dos outros vídeos, vou compartilhando a minha opinião se foi uma boa compra ou se foi outra compra ruim. Prodas descartáveis, eu sempre compro o estoque mensal. E eu nunca faço assim aquele cálculo porque eu sempre mostro pra vocês a quantidade que eu gasto, mas eu compro pra fazer resenha também. Então eu compro pacotes variados. Esse mês, todas que eu fiz são diferentes, ainda não usei e quero muito trazer resenha aqui pra vocês. A primeira delas, essa aqui ó, da Hugs, Supreme Care. Essa fraldinha, eu vou até fazer uma ressalva aqui. Eu acredito que eu já tenha usado ela, só que bem assim, nos primeiros meses de Eduardo, nos primeiros dias, que foi um pacote que eu ganhei. Depois disso, acabei não comprando porque eu ganhei um estoque maior e fui me esquecendo, testando outras marcas, acabei não comprando novamente. Então eu nem me recordo como que essa fraldinha projetou com ela, se teve vazamento, realmente eu não me lembro. Então eu acho interessante mostrar e fazer uma resenha aqui pra vocês. Aqui diz que é uma nova embalagem Extra Flex, uma tecnologia diferenciada de canal de absorção. E eu tô amando testar canais que são diferenciados, né? Mostrei pra vocês os tubos mágicos, agora tem o canal X também que muitas mamães gostam, eu não gostei em algumas fraldinhas e tem esse canal aqui que eu achei bem legal. As fraldinhas Supreme são como as fraldinhas premium, né? Elas são mais macias, tem uma textura mais gostosa, se adapta melhor ao corpinho do bebê, normalmente tem orelha elástica, então são fraldinhas um pouquinho mais caras, só que ainda assim essa aqui eu peguei um preço muito bacana. Outro pacotinho, esse aqui eu peguei bem baratinho, já pra trazer uma resenha assim pra vocês, vocês me pedem também pra mostrar fraldinhas que são baratinhas, mas já tem muita resenha aqui no canal, tá? Mostrando pra vocês fraldinhas que são mais em conta, se eu gostei, se eu não gostei, algumas são boas pra trocas rápidas, outras, a gente nem precisa comprar, que é desperdício. Essa fralda aqui não vou contar pra vocês porque eu já comecei a usar, também é tema pra outro vídeo. Essa aqui é a fraldinha Turminha do Bumbum, eu paguei super baratinho nela e foi de propósito porque eu queria saber como que seria a experiência com a minha filha e compartilhar a resenha aqui no canal. Fraldinha Scooby Doo, essa fraldinha aqui fiz uma enquete no Instagram no dia que eu fui no supermercado, mostrei, fiz um vlog lá dentro, mostrei várias coisas pra vocês, então se você quer ficar mais juntinho e receber mais dicas, tá aqui ó, esse é o meu Instagram, vai lá, segue lá, participa das enquetes, interage lá comigo também. E aí eu vou testar, ainda não abriu o pacote, ó, tá fechadinho, esse pacote aqui, ele contém 24 unidades, o que é uma quantidade ok pra quando a gente não conhece a fraldinha, né? Vou compartilhar com vocês a resenha aqui, então se você quer saber resenha de alguma dessas fraldinhas, vai se inscrevendo aí e vai ativando o sininho pra não perder nada. Mais um pacote de fraldas e eu comprei muito influenciada por vocês, fraldinha da Mami Poco, né? Eu testei os lenços, me apaixonei, e aí eu comprei essa fralda que tava num preço muito bom, essa aqui é a versão dia e noite, é a fraldinha calça. Gente, essas fraldinhas Mami Poco são super caras, eu não sei a qualidade ainda porque eu não testei, então não posso falar se realmente vale o preço que elas custam, tá? Mas eu acho muito caro, por várias vezes, eu já pesquisei, já coloquei no carrinho, mas eu ficava meio na dúvida, vou testar e vou compartilhar minha resenha real com vocês. De cara, assim, pela proposta que ela traz, ela fala sobre absorção, que ela tem toque de algodão, é uma fraldinha calça, então traz muito conforto pro nosso bebê, só daí eu já gostei muito, né? Essa fraldinha aqui também, que eu era super curiosa pra conhecer e testar, achei ela lá no Amazon e não pensei duas vezes, fraldinha Mili, essa aqui é a versão ultra seca, tinha várias versões, só que essa aqui me atraiu bastante pelas características, mas eu pretendo, se eu gostar, eu pretendo testar as outras também. Aqui fala que ela tem fitas laterais elásticas, super absorção e as barreiras laterais protetoras, e deixa o bebê mais sequinho, né? sequinho por mais tempo. Essa também não foi cara, tá? não achei muito cara essa fraldinha, contém 28 unidades, é bom a gente estar sempre variando, às vezes acontece da gente comprar uma coisa diferente e ser um desastre total, né? Acabar jogando o nosso dinheiro fora, mas eu acho que em meio a tudo isso, eu acabei testando muitas coisas, comprando muitas coisas e acabei gostando, então com isso é bom você estar sempre variando também. Eu era aquele tipo de mãe que eu só comprava os mesmos produtos sempre, e daí acabava perdendo oportunidade de promoções que aparecia, de alguma marca que eu nunca tinha usado, por achar assim que eu não fosse gostar, ou lá não querer arriscar, eu acabava não comprando. Aqui no canal tem aprovados, tem reprovados, tem lista básica do enxoval do bebê, tem muita informação, então recomendo que você olha aqui as playlists na descrição, eu sempre deixo aqui abaixo outros vídeos semelhantes pra você continuar assistindo, tem muito conteúdo bom aqui no canal, tá? Tudo compartilhando a minha experiência com vocês, e eu quero saber, já testou algum desses produtos aqui que eu te mostrei? Quero muito saber sua opinião, sua experiência. Beijos, fiquem com Deus, te vejo aqui no próximo vídeo.